E olha, o Ibama apreendeu defensivos agrícolas e aplicou uma multa equivalente a R$ 765 mil a alguns desses fazendeiros, dessas pessoas que faziam uso dos defensivos agrícolas ilegais e também resíduos perigosos, justamente ali na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. A operação resultou em 31 notificações, 11 autos de infração e um termo de embargo, com multa que somam R$ 765 mil. As equipes do Ibama atuaram entre os municípios São Borja, Santo Antônio das Missões, Santiago, Capão de Cipó, São Francisco de Assis e também Alegrete. Os fiscais do Ibama encontraram defensivos vencidos, pesticidas guardados em locais inapropriados e também descarte inadequado de embalagens. Nas empresas de reciclagem, os fiscais encontraram resíduos perigosos e contaminantes em reciclagem, como embalagens de defensivos e óleos lubrificantes, além de produtos hospitalares. Segundo o Ibama, as ações são importantes para coibir o contrabando e o uso de defensivos agrícolas ilegais, que representam riscos à saúde e também ao meio ambiente. É a ação do Ibama contra o avanço desenfreado dos defensivos agrícolas. Ação do Ibama contra o avanço desenfreado dos defensivos agrícolas.